Música Fala galera, perdeu isso aqui quem fala ele, sempre ele, Eloy Mito E o vídeo de hoje vai ser um desafio aí, que é pra chocar com as fezes Mas não era normal mesmo não, tem que chocar com o primeiro pico silenciador Que é esse aqui, o normal é esse aqui, o normal tem mais Tano Mas essa pessoa que mantou esse desafio, ele pediu pra eu chocar com esse pico aqui Olha isso, olha o Tano que vai ficar com o primeiro silenciador Olha o Tano, aí tem quase nada praticamente E com a terceira mira, a terceira mira é essa aqui né Primeira, segunda e terceira mira E jogar com a terceira mira e pra eu atirar só, tá as pernas pra baixo E pegar a pompa usando essa arma que é equipada desse jeito Então né, vamos lá né cara, vamos tentar ver se eu consigo concluir esse desafio E lembrando, nessa quarta-feira, ter essa semana não terá a KM Play com os inscritos Só terá na próxima semana, vai ser assim, vai ser uma semana sim, uma semana não vai ter A KM Play com os inscritos e outra semana não Como na semana passada já tem, vai nessa semana não vai ter Mas na próxima é certeza que terá, viu? Na próxima quarta-feira a KM Play com os inscritos na próxima semana Já nessa semana não tem Então, vamos lá pro vídeo galera Fariu, falo, fui, fui E, vamos que vamos Fala galera, beleza Tamo aqui só faltando agora no mapa ruas Desse mapa que eu adoro né Então eu to aqui jogando com a festa aqui Equipado com a sheila pra tirar só Nas pernas pra baixo Ah meu Deus Já arranjou umas faras partidas aqui É muito difícil matar com a festa desse jeito Ela equipada desse jeito já é ruim E pra atirar as pernas pra baixo é quase impossível mesmo Então vamos lá né, tentar concluir esse Opa, tem um carinha aqui no lado de fora O ruim é que eles ficam reporando Deixa eu matar esse pai todo Tem que descarregar um pente todinho e o outro Olha, o filho tá puto reporando o granado Puta que pariu, o que tá mais raiva é isso aí Os caras ficam reporando o granado E eles veem que é difícil de eu matar E o medo para e eles não morrem Aí eles metem o granado Olha o cara não morre não O cara tá puto Morre Ah não mano, o cara ainda tá difícil de matar Tem um filho tá puto pra roupar aqui Olha o cara tacando o granado aí Porra Vai roupar aqui na puta que pariu Olha o filho tá puto tacando o granado Aí tá tacando o granado na mãe Vamos lá, vamos lá Dois para sair o chá Opa, tem um carinha aqui Esse carinha atirou na super canela Canela teira aí Ah filho tá puto Ah não mano Ah, faz de fruta aí Filho tá puto Os caras é só granada É isso aí que tá mais raiva Essas porra de granada Olha o cara aí Eu metei para antes de se arrumar Até morri chachá Ah rouparam meu kill Deixa eu matar eles Olha isso mano Para de tacar granado Filho tá puto Ah Tu morre Mano o cara Suicida Só pra eu não matar Que merda Aparece o pai do Ele tá esperando eu entrar aí Pra ele tacar granado Se pai do Tacou não Ah filho tá puto Vai me matar Ah Ah mano Que merda é isso aí O ratinho entrado na casa O cara me matou Ela tá puto O cara me matou Entra com a sapra Acaece aí Vamos lá Vamos lá Vou pecar o hit Oito para seis Para nós Mas essa arma aqui Também é muito ruim Enquanto eu morro Eu tenho vontade de puxar A coque logo Com esse filho tá puto Olha ele Tá Faz futei Não vou passar assim mais não Vou espalar ele Ela tá puto Toma É você mesmo Olha isso mano O cara não morre não Tem que sair correndo Corre Corre Olha o chiro de 32 Os caras roubando um kill Na cara de pau Vamos lá Esse aqui é meu Esse é meu Olha isso Para de roubar kill Deixa eu matar De novo Vai roubar kill Puta que pariu Porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa E você mesmo Boa Primeiro Três para dois Ainda Estou muito ruim Vamos lá Tirar nossas Comletas Pelo 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 Agora eu já matei dois Eu tenho que ter coitado Para eu não morrer Opa Morreu Apequei Troni Eu só não posso morrer Ah não Os caras não morrem não Já tá a punto Tá aqui na hora não Morre 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 Quatro Quatro Eu matei quatro Eu tenho que ter coitado Esse cara vai se entrar aqui Ele quer me pecar na faca Esse baitinho Vamos lá Morre 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 Aí Aí Aistrike Aistrike Matei cinco Aistrike Vamos lá Vou soltar o Aistrike Torcer para o Aistrike Matar pelo menos um sum Pelo menos um sum Para chutar Eu pecar o ponto Imagina o Aistrike Matando três Aí eu saio Para comemorar Mas vamos lá Só tá aí o Aistrike Para matar pelo menos um sum Vamos lá Opa Matou dois Aí sim Falta só mais sum Eu pecar o ponto Vamos lá Agora tem que ter cuidado Todo cuidado É pouca costa Se o cara tacar um Aistrike É meio morro Ficar aqui esperando Os caras fin Opa Recon Hoje esse cara vai entrar Ficar o ponto Ah Aistrike Aistrike Corre 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 Tem que Corre Corre Já tomei Já tomei Não foxa Não foxa Não foxa Caralho Pompa Finalmente peguei Pompa Pensava que eu não ia pecar mais não Pensava que eu ia pecar mais não Pensava que eu ia pecar mais não É muito difícil Vamos lá Vamos lá Vou ter uns caras aqui dentro Para estar lá em cima Para se arrumpar Vamos lá Vamos lá Ah não O cara pulou Vai fugir Não Vai fugir Não Mole Estou esperando eles ficarem tudo no nat fora Para soltar a pompa e matar o mundo inteiro Nós estamos aqui do nat dentro Vamos lá 40k para 14 já Vamos lá Sai correndo aqui Esperar o pompa aparecer Ah não Ah não Ah Faz se fuder De novo Cronata 14 para 3 Morreu aí Dá para ir Meu pompa Vamos lá Já peguei 45 para 16 Já peguei meu pompa Já ta rocheira já Agora é só concluir Ganhar a partida aqui logo Ixi o cara se matando aí Isso aqui vai entrar em Trato não Puta que pariu Para de tacacanada Se forte aí sozinho Catei Catei Fala só uma run Deixa eu matar esse 1 Esse 1 é meu Ah não tem tempo não 14 para 3 Isso aí até que foi uma partida E é isso aí cara Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desafio concluído Se você tem algum desafio aí para mim Deixe nos comentários E Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe nos seus amigos Nas suas redes sociais É isso né Valeu Falou Fui Fui E Vamos que vamos Tchau 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 Tchau